Olá, começando mais uma edição do Curta TVE, programa onde tu confere o que anda acontecendo de mais interessante na produção audiovisual gaúcha e nacional. Hoje tu assiste ao documentário Codinome Beija-Flor, de 2013, que tem a direção e roteiro de Igor Rodrigues, com quem conversamos logo após a exibição do Curta. Então, boa sessão a todos! Codinome Beijo Codinome Beijo Codinome Beijo Meu nome é Alceu Souto Jr. e eu tenho 20 anos. Eu ando num momento não muito bom da minha vida, coisas aconteceram, um término de relacionamento, então tô num momento meio de estar dentro, sem estar introspectivo. E aí, desde o primeiro contato que a gente deu o trote, ela me chamou a atenção, assim. Eu não sei, eu acho que tem uma coisa no olhar que a gente sente quando a gente se apaixona por uma pessoa, que tu olha e só fica olhando, parece que várias coisas desaparecem. Ela viajou para um congresso em São Paulo, e eu tava aqui, eu fiquei. Eram duas semanas e pouco de congresso, e eu tava passando por um momento meio difícil de provas, de estresse, de carência. E aí ela tava longe e eu fui convidado pra sair por uns amigos lá da minha cidade. A gente foi numa dancetearia na Cidade Baixa e... E eu acabei ficando com outra pessoa lá. Mas eu teria continuado com ela se não fosse uma outra coisa. Que... Que eu... Eu descobri que essa pessoa com a qual eu atraí ela tava com suspeitas já. Eu não queria mais transar com a minha namorada e... Também não queria contar pra ela. Eu tava vivendo uma sinuca, assim, de... De não saber como agir, de ficar pisando em ovos o tempo inteiro. E ela me pressionando e dizendo que eu não gostava dela, que eu não... E eu acabei terminando com ela. Eu acho que eles são chatos, assim... Uma, pelos efeitos colaterais que eles causam. Né? Que não é... Não é todo organismo que aceita numa boa, numa legal. Te dá náuseas. Te dá ânsia de vômito. Te dá dor de cabeça. Mas isso aí, assim, dependendo... Se tu pegar fundo e ir mesmo, é um mês, dois meses de... Efeitos colaterais, né? Só que eu acho que do... Do HIV, AIDS, eu acho que já tem um lado psicológico também. Porque, pô... Aí tu olha ali, tu vê que tem que tomar um remédio. Aí tu pensa assim, pô, eu vou ter que tomar esse remédio o resto da minha vida. Tu não vai ter nunca a alta do tal do remédio. Aí tu te desespera. É... Em 1983, que começou a AIDS no Brasil, foi os primeiros casos aqui. Eu tava terminando a faculdade de Direito na Universidade Federal. E no intervalo de uma aula, um... Um colega meu que era médico, começou a questionar o pessoal o que que achava da AIDS. E eu me lembro que, assim... A minha frase foi... Uma tragédia. Quando eu me lembro, eu me envergonho. Eu... Ele olhou pra mim assim, tu, Beatriz, o que que tu pensa disso? E eu digo, ah, AIDS, isso é a seleção natural, a natureza é sábia. É... Os bons ficam. E os maus vão. Nem... Sabe, eu não vou dizer que não passa pela cabeça. Passou pela minha cabeça a pessoa que eu tava namorando. Passou pela minha cabeça a doença. Passou, tudo isso passa pela cabeça na hora, mas... Não sei, não pesa, sabe? E eu não sei, na verdade, se eu tenho ou não. Não... Nem quero muito saber, assim... Eu comecei a ter problemas de pele. Dava umas bolinhas e aí formava uma casquinha, dava coceira. Eu cada vez tinha mais daquelas feridinhas. E não passava com nada, com medicação nenhuma. E... Uma vez, ele... Eu fui ao médico com o meu filho e ele pediu pra passar pra outra sala. E num constrangimento incrível, ele olhou pra mim e perguntou se eu me importava de fazer um anti-HIV. Um teste de HIV. Gente, olha... Se ele tivesse me contado uma piada, eu acho que eu não ia rir tanto. Eu disse, ah, doutora, que isso? É anti-HIV pra mim, doutora. Eu tô no terceiro casamento por força das circunstâncias. Eu não sou uma mulher promíscula. Eu... Nossa, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sou uma mãe de família. Eu fiz outras vezes, do pai do meu filho, na gravidez. Nunca tive nada. Nunca tive nenhuma doença vinérea. Nada, nada, nada nesse ramo, assim. Aí eu esperava, ah, vou fazer. Não custa eu fazer, né? Eu tinha plano de saúde. E no plano de saúde, a gente vai, faz o exame, e o resultado do exame é entregue direto pra gente. Assim, sem preparo nenhum, nem coisa nenhuma. E eu peguei o resultado do meu exame, já dando risada, porque sabia do resultado. Sabia que não ia dar coisa nenhuma. E a gente lê exatamente o que é ler. Quando eu abri o exame, tava escrito reagente. E eu digo, legal. Meu organismo reagiu. Não tenho nada. Botei na bolsa. Isso aí. A gente lê o que é ler. E eu caminhei um pouquinho. Era um dia lindo de sol. Eu caminhei um pouquinho. E, de repente, eu disse, pera um pouquinho. Mas reagente é porque reagiu. E se reagiu, é porque é positivo. E eu parei na calçada, abri a bolsa de novo e li. Nas linhas, na parte pequenininha, assim, que tem a explicação do resultado. E, realmente, reagente igual ao positivo. Bom, gente, imediatamente, assim, como história em quadrinho. A sensação que eu tinha é que tinha uma nuvem negra em cima da cabeça. E que o sol tinha se ido e que eu não tava entendendo mais nada. E ela me deu a notícia e ela frisou bem. Positivo. 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 Que é guarindente que não sei o quê. Que eu uso só de preservativo e pipipi. Me dizia, a mulher me colocou lá no chão. A mulher me tirou, teve preconceito. A minha intenção, na hora, era de me suicidar. Era de atravessar a Avenida João Pessoa ali na frente do Viamão. E me atirar na frente do Viamão. E eu tava com coragem. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei em o meu filho. Foi a única coisa que... A única coisa que eu tinha ali em mãos, ali, pra me segurar. E Deus, né? E Deus. E não. Eu cheguei em casa, peguei o telefone, desesperada, liguei pro Carlos, que tava trabalhando. E eu só consegui dizer no telefone pra ele, Carlos, eu tô com AIDS. E ele só conseguiu dizer do outro lado, eu tô indo pra casa. Bom... Esse eu tô indo pra casa, pra mim era assim, ele tá vindo me abraçar, me acolher, dizer que não é nada que vai passar. Só que o Carlos que entrou era um Carlos que eu não conhecia. O medo tinha enlouquecido aquele homem. Ele começou a gritar, me chamou de assassina. E ele gritava pra mim que agora ele tava infectado, ele ia morrer e a mãe dele não ia ter ninguém que cuidasse dela. Gente, eu fiquei estarrecida olhando aquilo, porque não era isso que eu esperava. Eu que tava com o meu resultado ali, ele não tinha me dado o abraço que eu esperava. Só que ele foi falando e aquilo ali foi indo pra longe, como se não fosse comigo e de repente aquele homem caiu no chão. Eu acho que eu ia morrer assim como eu sou. Logo no exame. Algo em mim já vai morrer, sabe? Isso que eu tô sentindo agora é um luto. Eu pra mim foi, não sei se a doença, sabe? Se saber da doença foi, foi tão terrível como foi a nossa separação. Me separar dele foi pior do que o HIV, né? A gente separou porque quando eu fiquei sabendo daí, né? Ele fez os exames e durante o meu tratamento a médica comentou comigo que com certeza ele já sabia o que ele tinha. E que ele podia ter evitado, né? De ter passado pra mim. E que ele não tava pensando na gente, né? Tava pensando só nele. Eu sou meio bruxo, meio sensitivo. E eu já tava sabendo o que ela tinha. Só que ela tinha medo de contar pra mim, né? Pra mim não mudou nada. A única coisa que, como disse, tem certas limitações pra ela ou pro relacionamento, pra mim o relacionamento continua igual. É indiferente. Aí eu cheguei lá na casa do meu amigo, né? Que eu tinha ido ali em casa pegar um cobertor, que era inverno, tava muito frio. Que a gente ia posar lá no meu amigo. A gente tava namorando, aquela coisa toda. Aí eu cheguei ali e notei uma certa diferença na cara dele, né? Que eu deixei ele com o meu amigo. Ele estava rindo, brincando, faceiro. E aí eu cheguei ali e tava com uma cara triste, com uma cara desconfiado. Com uma cara, sei lá, assim, de medo também, eu achei, né? Aí eu matei a chorada, né? Eu tava. Não é justificável. Claro que não é justificável, sabe? Mas o corpo fala mais alto. A gente tem impulsos. A gente faz coisas nos momentos que depois se arrepende. E se eu tiver AIDS, eu vou ser AIDS de alguma forma. Vai estar no meu corpo. Aí ele, ah, eu queria te perguntar uma coisa. Quando ele falou que queria te perguntar uma coisa, eu, ah, tá, então tá. Já sei que tu vai me perguntar. Aí eu comecei a debochar, né? Eu sou muito irônica, né? Eu aprendi isso com o próprio HIV e com a AIDS. Aí ele ficou com mais raiva. Aí eu pensei, ah, então já sei. Eu, tá, o que que é? Já sei. Ah, ó, é o seguinte. Eu tenho uma doença assim, assim, assim. Eu tenho AIDS, tá? Quer ficar comigo? Tu fica. Não quer também? Ó, não tô nem aí. Ó, vai as favas. Vai. Sai de perto de mim. Aí eu já entro a parte agressiva. Porque eu sou muito braba, né? Vai. Quando eu fico braba, eu saio de perto. Ah, isso aí é verdade. Eu nunca pensei muito nisso, assim. A única coisa que eu lembro, né? Que eu gostava muito, assim, do Cazuza. Eu gostava muito do... Da Legião Urbana, né? E do Lauro Corona. Então eu só vi aquelas pessoas sofrendo pra morrer, né? Principalmente do Cazuza, porque marcou bastante, né? Ele sofreu muito. Ele não escondeu de ninguém. Então isso aí pra mim foi bem marcante. Eu não tinha muito... Eu não sabia muita coisa sobre isso. Entende? Eu não sei, assim, como te explicar, né? Eu simplesmente não sei. Eu não sabia nada sobre isso. Eu transei uma vez com a minha namorada ainda. Antes de saber que, de repente, eu tivesse AIDS. Depois que eu soube, eu não transei mais com ela. Eu me sinto horrível. Eu falei que... Que as nossas escolhas têm... Tem uma dimensão coletiva, né? E eu acho que eu nunca senti isso... Tão intenso, assim. As coisas que a gente faz... São para todo mundo. Se tu tiver AIDS, tu pretende falar pra ela? Eu não pretendo ter AIDS. Mas o Carlos, ele tinha um medo que eu sofresse demais com isso. E tinha um vizinho que não entrava no elevador comigo. E uma vez o elevador parou, a porta abriu e ele olhou que era eu e fechou e foi pela escada. E o Carlos abriu a porta furioso e gritou pra ele. Olha, cara, a AIDS pode ter cura, mas a burrice humana é difícil. Fechou a porta e foi embora. Era assim, ele era comigo um Rottweiler. Ele rosnava quando alguém me agredia, né? Olha, pra ser bem franca, eu senti preconceito da mesma pessoa que me contaminou, né? Porque um dia ele disse assim pra mim que eu era um fardo pra ele, né? Que eu não sabia o tamanho do fardo que ele estava carregando. E eu disse pra ele que eu queria ser só uma pessoa que ele amasse, né? É minha parceira, minha companheira, minha metade da laranja, como todo mundo fala aí. Ela, bem dizer, é um anjo que veio pra me ajudar aqui. Vou. Eu vou procurar a minha parceira pra dizer, se eu tiver. Acho que ela nunca mais vai falar comigo. Acho que ela vai me odiar pra sempre. Acho que ela vai perder todo o respeito que ela já teve por mim. Se eu tiver HIV, a culpa é minha. Porque tudo que eu faço, sou eu que faço. E não é mais ninguém que faz. Eu sinto que... que tá tudo prestes a mudar. A gente não escolheu ficar assim, né? A vida... Eu não vou falar de todos, mas a vida me deu isso pra mim. E eu gostaria, se eu pudesse realmente, assim, conversar com a minha família e dizer pra eles, eu ia ficar feliz. E que quando chegar o momento de ir embora, que o velhão lá de cima seja camarada comigo e me leve direto. pra quem ia viver 18 meses em março de 97, eu estar aqui ainda é só lucro. E eu quero continuar no lucro. Faz três anos que eu e o Marco estamos juntos, né? Somos um casal de soros discordantes, né? E a gente vive uma vida normal, como qualquer outro casal. nhão. Olha aí, eu acho. Há o seu? Pode passar aqui ao seu. Pode passar aqui ao seu. Qual está tudo? Hei, ele era só. Beleza. Amém. 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 montagem ali foi essencial para o roteiro em si, para a criação também dos personagens conforme a narrativa foi crescendo Bom, essa ideia dos personagens que tu traz para o filme qual era o perfil dessas pessoas que tu queria? Na realidade a gente tem pessoas muito dispersas, eu digo assim pessoas diferentes, de segmentos diferentes, de idades diferentes como é que foi? A ideia era realmente mostrar um perfil mais amplo? Qual era essa ideia? É, a gente não queria colocar já o estereótipo do que desse... Reforçar estilos Então a gente correu atrás de pessoas que não faziam esse estereótipo para a gente buscar que esse tema faz parte do nosso dia a dia que a gente está convivendo com esse tema e que esse tema também às vezes aparece não só naquilo que é mostrado, sabe? Então ele aparece em toda a sociedade de uma forma geral. Então é isso que a gente buscou, sabe? Buscou tirar esse estereótipo que já vinha e colocar, jogar para a sociedade que existe também pessoas que podem também ter esse tipo de situação e que não... que está aí na sociedade vivendo, vivendo o seu dia a dia normal como qualquer outro tipo de pessoa É, desmistificar acho que a doença já foi bastante desmistificada, né? Nesse tempo que a gente tem de avanço de ciência também, né? Mas em termos de pesquisa como é que foi a questão da pesquisa? Onde vocês foram buscar essas pessoas? Tiveram apoio de alguma instituição? Ou como é que foi essa questão da pesquisa? A pesquisa antes do curta foi feita por toda a minha, assim, então eu fui atrás de artigos, de... fui bem atrás do que estava acontecendo como que era todo esse processo tudo isso foi antes depois a gente teve, contou com o apoio da Casa Fonte Colombo que é uma instituição que já trabalha há anos com pessoas que vivem esse tipo de situação e ali ela nos deu todo o aparo, assim todo o aparo que a gente precisava para a gente conhecer mais profundo o tema que a gente estava abordando questão de preconceito, questão de como abordar melhor a situação então a Casa Fonte Colombo foi uma instituição que nos abriu a porta no momento que ninguém mais queria, sabe, talvez nos auxiliar ali a Casa Fonte Colombo foi nosso suporte no momento que a gente já estava meio assim desesperado buscando instituições que não nos pudessem abrir as portas conversar com a gente, assim e a gente foi super bem recebido, acho que por todos lá, sabe por todos os pacientes, toda a direção e eles entenderam o nosso projeto eles nos apoiaram depois do trabalho pronto a gente fez uma exibição para eles que foi muito legal, assim juntou todo o pessoal que faz parte ali dos pacientes e assistiram e foi muito emocionante muitas pessoas acabaram se emocionando e foi bem bacana eu acho que uma instituição que deu um grande suporte que fez o documentário ser bem valorizado falando nessa questão de emoção o documentário passou por vários festivais também alguns prêmios, alguns festivais bem específicos com relação à temática que o filme tem e ele acaba, tipo, ele emociona mas ele é um filme leve ele tem uma ideia bem otimista dentro do filme como foi a questão de abordagem de vocês como vocês estão vendo essa questão dos próprios festivais esses festivais mais específicos e como esse público do qual vocês buscaram tocar está dando essa resposta para vocês? de início, assim, eu buscava sempre ter um diálogo aberto com todo tipo de público, assim eu queria conversar com desde os mais jovens aos mais, tipo, idosos, assim eu queria ter uma ampla visão do filme que ele tivesse se fosse bem recebido por todos, assim e eu sempre quando estava fazendo o filme eu pensava como ele ia ser recebido se essa forma que eu estava abordando ia ser bem... se ia ter uma boa compreensão e eu gostaria muito de tocar de uma forma mais sensível, assim, as pessoas e conseguir ser mais profundo, assim na questão do tema, assim se eu tiver HIV, a culpa é minha porque tudo que eu faço, sou eu que faço e não é mais ninguém que faça e todos se emocionam todos se tocam todos se identificam em algum momento ali com os personagens, todos... muita gente vem comigo depois dos festivais, assim, que eu pude acompanhar perguntando, falando que... que... senti aquela emoção que os personagens estavam passando, assim e eu acho que... isso foi muito feliz que é isso que eu buscava, assim em momento nenhum eu busquei fazer um sensacionalismo ou busquei provocar demais eu só queria tocar as pessoas para as pessoas verem que esse assunto está aí na sociedade e que a gente tem que ter um certo cuidado já que algumas pessoas não tocam quem deveria tocar não toca nesse assunto acho que a gente busca tocar, então de uma forma que a gente pode, assim e ajudar essas pessoas que precisam de ajuda, sabe? para a gente ir encerrando próximas realizações tu está no final do teu curso aí já vem vindo mais produções por aí que tu está produzindo é... a gente ganhou muito... ganhamos muito prêmio com o Codinome eu acho que foi uma boa repercussão a gente quer aproveitar disso, sabe? para a gente já estar em pesquisa para um próximo para um próximo documentário que vai trabalhar uma questão mais de diversidade sexual agora e a gente quer tratar do mesmo jeito que a gente tratou o Codinome, assim de uma forma mais sensível mas de uma forma bem aberta, assim então a gente quer também buscar um tema que está muito recorrente na sociedade, assim que agora que é o... essa questão da homofobia essas questões de travestis, transexuais, assim e trazer... tirar um pouco de estereótipo, assim do que está vivo que ainda a gente está passando e mostrar que é um assunto também muito sério e... a gente está ali para mostrar e vamos tentar jogar junto com o Codinome já foi para tentar abrir mais a cabeça da sociedade Excelente Parabéns pelo teu trabalho e pela temática social fundamental o papel do cinema também nessa construção dessa subjetividade é importante para todo mundo Parabéns Continua e esperamos ver os próximos trabalhos por aí também Certo? Buenas O Curta TV de hoje vai ficando por aqui mas tu pode continuar participando entrando em contato conosco através do nosso e-mail curta.tv.com.br ou por meio da nossa fanpage no facebook.com.br Dúvidas, críticas, sugestões quer exibir teu filme? Converse conosco Até a próxima edição com mais da produção audiovisual Gaúcho e nacional Tchau, tchau Música 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 Música